FAKE FAKE ARRASTA ELLA Vem que vem pra arrastar ela Passa, passa, esfrega nela Vem que vem pra arrastar ela Passa, passa, esfrega nela Pega o sabãozinho Passa, passa, esfrega nela Pega o sabãozinho Passa, passa, esfrega nela Tu asfaltou na favela Esse é o cotidiano Ela, ela desce e sobe Ela, ela desce e sobe Vem mulher rebolando Vem mulher rebolando Ela, ela desce e sobe Vem mulher rebolando Ela, ela desce e sobe Vem mulher rebolando Ela, ela desce e sobe Vem mulher rebolando Passa, passa, esfrega nela Vem que vem pra arrastar ela Passa, passa, esfrega nela Pega o sabãozinho Passa, passa, esfrega nela Pega o sabãozinho Passa, passa, esfrega nela Tu asfaltou na favela Esse é o cotidiano Ela, ela desce e sobe Ela, ela desce e sobe Vem mulher rebolando 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 Vem que vem pra arrastar ela Vem que vem pra arrastar ela Passa, passa e esfrega nela Passa, passa e esfrega nela Pega o sabãozinho Pega o sabãozinho Passa, passa e esfrega nela Fake, fake, arrasta ela